Fala galera, canal turma de TI na área, trazendo pra vocês mais um vídeo O canal não grava vídeo há um bom tempo, eu sempre falo isso né Eu dou uns hiatos grandes aí de gravação de vídeo E hoje eu quero trazer pra vocês aí um vídeo sobre mais um vídeo da nossa série de Construindo uma Casa Vídeo rápido Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber nossas notificações Galera, o canal é pequeno, precisa da ajuda de vocês Nosso canal é um canal que tem boas dicas de várias áreas Pode ter seus vídeos mais ou menos, às vezes gravado nas pressas, lá do começo mal gravado Mas tem muita dica boa aí, que se você olhar com um pouco de atenção você acha E galera, ajuda a gente, é like, é dislike, é comentário, se inscrevendo no canal Seguindo o nosso grupo do Facebook também E ajudando também o nosso co-irmão aí, a turma dos suplementos Todo mundo ganha, todo mundo se tá bem, beleza Galera, esse vídeo nosso aqui é um dos vídeos da série Diversos Desculpa, é um dos vídeos da nossa playlist de finanças pessoais e investimentos E ele particularmente é o vídeo onde eu falo pra vocês a minha saga sobre a construção de uma casa que a gente tá fazendo O último, vocês podem ver aqui que tem a ordem, primeiros materiais, os primeiros passos e gastos Que eu vou deixando aqui pra vocês uma dica do que a gente gastou, do que a gente fez E o último aqui foram os custos de compra da laje, escoras e outros artigos aí E o que eu quero falar pra vocês hoje é o seguinte Em que pé tá a nossa casa? Eu vou trazer fotos pra vocês mais E o que que aconteceu E a dica de como vocês Resolveram esse problema Eu tava decidindo qual ia ser o assunto desse vídeo Eu decidi que o assunto desse vídeo ia ser o seguinte Ia ser o... A referente ao embargo que a gente teve na obra É gente, infelizmente a gente teve o embargo Mas como que funciona isso? Vocês vão me perguntar aqui no Guarujá Por que que a gente teve o embargo? Foi assim galera A gente tá construindo e a gente... Deixou o empreiteiro seguir O que que fez? Ele começou a construir Foi dada sim Todos os trâmites na prefeitura foram feitos Foi dada a entrada Foi levado os documentos e tal Contudo ele já começou a construir Antes de ter saído a autorização da prefeitura Ou seja, enquanto tava tramitando a autorização Ele já tava construindo a casa Pra gente, isso passou desapercebido Sabe, a gente não se toca nessas coisas Nenhum momento foi avisado Ó, isso pode dar problema Nós fomos leigos, talvez omissos Mas o empreiteiro é contratado pra isso galera Ele é contratado pra isso Ele é contratado pra dar toda a assessoria que a gente precisa E não só construir a casa Ele traz os contatos de engenheiro, arquiteto, etc e tal Minha esposa procurou negociar muito Ficou na mão da arquiteta A arquiteta foi lá, demorou um pouquinho Mas foi lá, deu entrada nos documentos da prefeitura e tal E assim gente, eu recomendo pra vocês Não façam isso Não façam isso porque primeiro O tempo que ele ganhou acelerando a obra Agora foi perdido Porque veio fiscalização Poderia não ter vindo Mas a gente mora até perto da prefeitura Veio fiscalização E essa fiscalização bateu lá E o que aconteceu? Barrou a obra A obra tá barrada desde o dia 30 de agosto E hoje é exatamente 12 de outubro Dia de Nossa Senhora de Aparecida Amém Ou seja, a obra tá embargada 42 dias Um mês e meio E brincando, brincando Isso aí vai dar dois meses Ou seja, o tempo que ele ganhou lá atrás Tá sendo perdido aqui na frente Dois, tomamos multa A arquiteta até achou estranha Porque quem conhece a Baixada Santista A gente tá no Guarujá Tem outras cidades Também tem Bertioga Ela até questionou Mas Cássio, mas Abdala Em Bertioga isso não acontece Eles notificam E mandam embargar a obra E aí só libera Depois que tiver tudo certo Aqui no Guarujá eles deram multa E quem vai pagar essa multa? Quem vai pagar essa multa somos nós O casal que tá construindo Só que eu vou ser sincero com vocês Eu falei na brincadeira Que ia pôr na conta do empreiteiro Mas vou colocar na conta dele sim Até peço uma dica pra vocês Eu posso Quem já tá acostumado com isso Já passou por isso Esse tipo de coisa Eu posso colocar na conta do empreiteiro Porque ele deveria nos assessorar Ele deveria saber Que começar a construção da obra Sem autorização da prefeitura Poderia dar problema Ele tava arriscando Ele colocou a nossa pele em risco E tomamos uma multa Então hoje a casa Já tá com a primeira laje feita E parou na metade das paredes Do segundo pavimento Porque um sobrado Então é assim Todo o tempo ganho Lá no começo Agora foi perdido Ainda veio Uma multa de 1900 Que com desconto De 50% Vai ser 900 e pouquinho Quer dizer A gente Tá meio aqui assim Coloca na conta dele ou não Mas agora não é hora de se falar isso Vamos esperar a obra terminar Essa é a dica que eu quero dar hoje Pra vocês Não construindo uma obra Só construa Depois que sair a autorização da prefeitura Ou que você A não ser que você tenha Conchavo Com Fiscal de prefeitura Aí eles fazem vista grossa Galera Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários O que vocês acham sobre isso Se vocês já passaram por isso também Se Pode dar problema também Pra vocês Se já deu Se não pode Se quando isso acontecer Vocês colocaram na conta Do empreiteiro ou não E Turma dos suplementos Ajuda o canal lá também Valeu E até a próxima